Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Não chore Quem cuida de você não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar E tudo vai passar Deus mandou te dizer Ainda não tem gente que te ama E tudo vai passar E tudo vai passar Não tem muita gente que te ama Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que está fazendo E mesmo que seja difícil E mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Olheu todas as suas lágrimas Olheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar E volte para o mar Que é o teu lugar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar Que é o teu lugar Estou te esperando Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar O meu combustível é um tempo pra tudo E no lugar da tua vergonha O meu combustível é um tempo pra tudo E no lugar da tua vergonha Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti E o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti E o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti E o motivo é porque sempre esteve aqui Não quero interromper o teu silêncio, oh Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Só venço essas dores Se for em tua presença Só venço a iniquidade Se for em tua presença Só venço a minha carne Se for em tua presença Só venço o inferno Em tua presença Acalma o meu coração Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem Não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Só precisas Descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus Antes da medicina Antes de tudo Eu já existia Eu sou dono Eu sou dono Das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía A fé diminuía A dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desce paz Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói Uma nova história Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais mil motivos Pra adorar Adeus A fé diminuía A dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desse paz Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói Mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais mil motivos Pra adorar A Deus Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração Arter de novo Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim O novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Faz meu coração Faz meu coração Ater de novo Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim O novo amanhecer Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arter de novo Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim O novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arter de novo Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim O novo amanhecer Desaparecer Trazendo todo o medo Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E que era tudo do meu jeito E que era tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Porque é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei Eu sei Eu confio Eu confio E Deus Eu confio em ti Eu confio em ti E o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio E Deus, por que sou tão pequeno assim? Vou ficar quietinho aqui na sua colhe esperando o tempo Certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Eu sei que vai cuidar de mim Como pode me amar? Deus, conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus, sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar? Deus, sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar? E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Como pode me amar? Deus, sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus, sabendo o que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus, sabendo o que eu me fecharia Quando você quiser entrar Como pode me confiar? E ainda me pega Quando eu estou caindo e me abraça Quando eu estou chorando Segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encorrer Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava Onde você me chamava De pai Esperei com tudo O que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais A sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceram de mim Mas se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais Já não ouço mais A tua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar Mas se precisar De um ombro pra chorar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho, nada irá Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida Por você E eu não te fiz Para viver assim Tão longe Meu filho Filho, eu inspirei O compositor Pus essa canção Nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Filho, eu amo Amo você Amo você Meu filho amado Amo você Amo você Eu quero te encontrar Amo você Estarar Estarar tuas feridas E te perdoar Olá Naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Estás aqui Estás aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorar Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei formando nossas vidas Te adorarei, Te adorarei Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus é Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres Este é quem Tu és Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de Suas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta Me matar Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Na palma Na palma de Suas mãos O choro O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floressa Que não haja fruto na vida E o produto da oliveira Todavia me alegra Todavia me alegra Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na pente E o produto da oliveira me dá Todavia me alegra, ei Todavia me alegra, ei Todavia me alegra, ei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na pente E o produto da oliveira me dá Todavia me alegra, ei Todavia me alegra, ei Todavia me alegra, ei Me alegra, ei Me alegra, ei Em ti, Jesus Ainda que a figueira não floresça 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 Amém. 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 Amém.